Desde 2003, o Laboratório de Micologia da Uefs realiza pesquisas com micro-organismos de Feira de Santana e de outras regiões do Brasil. Esse trabalho permitiu a descoberta de 180 novas espécies. O coordenador do laboratório, Luiz Fernando Gusmão, nos conta um pouco do trabalho que é realizado. Aqui a gente desenvolve trabalhos relativos ao conhecimento da biodiversidade de micro-fungos do Brasil, praticamente. A gente trabalha na região semiárida, também temos trabalhos na Mata Atlântica, Cerrado, na Amazônia. Então, praticamente, a gente abrange todo o Brasil. As amostras são coletadas na natureza e no laboratório é feito um processo de identificação do fungo. Basicamente, nós trabalhamos em busca de novas espécies. Então, a gente trabalha aqui com a parte de sistemática clássica e de biologia molecular, através dos estudos filogenéticos desses organismos. Quando você descreve uma nova espécie, essa nova espécie é para o mundo. Não é só para Feira de Santana, não é só para o Brasil, para nada. Então, é uma abrangência bem mais ampla do que Feira de Santana. Após o processo de identificação, as amostras são conservadas e armazenadas no acervo, que possui cerca de 280 espécies. A gente preserva esses organismos em, basicamente, dois métodos. O método, depois que ele está puro, que o fungo está puro, em praticamente dois métodos. O método de Castellane, que é colocar ele, depois, o meio de cultura cortadinho em água destilada, esterilizada. E o método de óleo mineral. Então, a gente preserva os organismos, os micro-organismos, de duas formas, para ter a certeza que, daqui a dez anos, a gente consiga retirar esses organismos desses meios de conservação e ele esteja vivo. Então, essa é a principal função da coleção. A bióloga Sheila Leão nos fala da importância do laboratório e do trabalho para a universidade. A gente aqui faz o trabalho de taxonomia de microfungos, que é encontrar as espécies no ambiente natural e identificar que espécie é aquela que está ali. A gente pode encontrar espécies novas ou, então, espécies que são comuns também. Nosso trabalho é em parceria com os estudantes que fazem pesquisa, né? De mestrado, iniciação científica ou doutorado também, o pessoal da pós e o pessoal da graduação. A gente trabalha com os dois públicos aqui. Nós temos vários trabalhos de espécies novas, vários artigos publicados, né? Artigos internacionais, em revistas de grande qualidade, grande circulação. Então, o nome da universidade está sempre nas manchetes da micologia. Legenda Adriana Zanotto